Vem perto Eu te quero beijar Vem perto Um pouquinho mais perto Vem amor mais perto Eu te quero amar Vem perto Um pouquinho mais perto Ao meu lado mais perto Eu te quero abraçar Vem perto Um pouquinho mais perto Não me deixe bem perto Com você vou dançar Vem perto Vem perto Um pouquinho mais perto Vem criança mais perto Eu vou te ensinar Vem perto Um pouquinho mais perto Rebulando mais perto Quero te ver dançar Vem perto Um pouquinho mais perto Quero te ver dançar Quero te ver dançar Quero te ver dançar Eu te quero beijar Vem perto Um pouquinho mais perto Vem assim, assim mais perto Eu te quero beijar Tchau, tchau. Tchau, tchau.